Música A Thaísa quer ver, ó Olha, eu tô filmando aí, Thaísa Pra você matar a saudade, ó Será que tem gasolina? Olha a sua água aí, ó Aí, ó Aí, ó Mãe, a vó A minha vó, ela é uma pessoa muito importante A minha vó, ela é uma pessoa muito importante Ela é uma pessoa muito importante Ela é uma pessoa muito importante Minha vó é muito importante Ela sempre me motivou muito Principalmente nos meus estudos Ela é muito importante pra mim É de coração É de coração É de coração É de coração mamães, para todas as mamães, principalmente para a minha, Dona Ivoneidinha Cardoso, aprendi demais com a minha mãe e ainda quero aprender por muito tempo, a mãe tem muitos conselhos na vida, ela representa para mim o pilar da minha família, e sim, ela é o pescoço da família, ela tem todo mundo unido, ela tem todo mundo junto, minha mãe para mim é tudo, eu não tenho um sonho, não penso nem um minuto, ficar longe da minha mãe, é isso assim, minha mãe é tudo para mim, tudo que eu tenho na vida, foi ela que me deu, que me ajudou, e é isso aí gente. Então, eu venho nesse momento especial para todas nós que somos mães, parabenizar uma mãe excepcional, guerreira, uma mulher exemplar, uma esposa muito, muito boa, uma sogra então que eu não tenho nem palavras para poder expressar o quão ela é importante na minha vida, então eu quero parabenizar a senhora Dona Ivoneidinha por ser essa mãe maravilhosa que a senhora é, uma avó que não tem nem explicações, e uma sogra que acho que se não fosse a senhora eu não estaria onde eu estou agora, eu não teria alcançado o que eu conseguia alcançar hoje, então eu quero agradecer a senhora por todos os conselhos, por todas as vezes que a senhora soube me acolher quando eu precisei, nos momentos de dor, de alegria, nos momentos difíceis que a senhora sabe que a senhora foi assim, significativamente na minha vida de um tanto que não tem nem como, não tem nem palavras de eu expressar agora, mas quero parabenizar a senhora mais uma vez pelos dias das mães e desejo muito, muito, muito que a senhora seja muito feliz e parabéns para todas nós que somos mães. Oi mãe, passando aqui para dizer, feliz dia das mães, que eu amo muito a senhora, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito enorme para a senhora, grande parte de que eu sou, foi porque a senhora me ensinou, né, sobre ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa simples, correr atrás das nossas coisas, estar esperando que ninguém faça as coisas pela gente, e é isso que eu pedi para você, uma pessoa que batalhou muito, que correu atrás dos seus sonhos desde cedo, e que hoje tem uma família muito unida, muito linda, uma família que se ama graças a você, que sempre lutou por isso, sempre lutou para todo mundo estar junto. Eu senti muita falta da senhora quando a senhora foi embora, né, de tudo, né, das brigas, conversa, desabafo, tudo, tudo, eu vou sentir muita falta, quando a senhora foi para o Belavista, mas a vida é isso, é para crescer mesmo, né, um beijo muito grande, mãe, feliz dia das mães, você vai ser a melhor do mundo. Bom dia, bom dia, e quando a gente falar de você, que é muito fácil, hoje nós estamos aqui, para te dar os parabéns pelo seu dia, é um dia muito especial, o dia das mães. Sei que mãe é 365 dias por ano, todos os dias é o dia das mães, mas hoje é especial, para reunir, para bater papo, para puxar a orelha, para sorrir, para ver o que acertou, o que errou, você é uma pessoa maravilhosa, nós te amamos muito, 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 parabéns, parabéns pelas mães da nossa família, Thaisa, Danuga, né, Danuga, a futura mamãe Valéria, um beijo, um beijo, te amo muito, você ajuda muito a nossa família, você é muito especial para todos nós, um beijo, te amo. Bom dia, bom dia, e quando eu te falar de você, é muito fácil, das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus defeitoszinhos, né, são poucos, mas tem aqueles defeitoszinhos, você sabe, né, feliz dia das mães, que você seja muito feliz, você é uma mãe maravilhosa, muito, muito especial, para todos, para todos nós, nós te amamos muito, 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 feliz dia das mães, um beijo, um beijo, um abraço muito forte, eu estou aqui na Saniago, a minha presença física não está aí, mas eu sei que está no seu coração, beijo, te amo muito, feliz dia das mães. Passando aqui para falar para a minha sogra, Ivoneide Cardoso, falar o tanto que você é importante para nós, falar o tanto que nós somos agradecidos por tudo que a senhora fez, tem feito, e continua fazendo, e esperamos que você continue, possa fazer muito mais por nós, é, te agradecer por só ter vindo ano passado, né, ano retrasado, né, ficar aqui com o Benjamin, ficar conosco, né, queríamos também falar o tanto que nós amamos, né, eu em nome aqui da minha família, da nossa família, da Ana, do Benjamin, o Benjamin não fala, mas eu estou falando por ele, e falar para a senhora, que a senhora é uma pessoa que sempre nos meus momentos de fraqueza, né, aqueles momentos que a gente tem no casamento, eu sempre me lembro, eu falo, olha, se enquanto o Dona Ivoneide for a coluna, né, e nós não podemos desistir, isso eu sempre falo para a Taísa, então eu queria falar que a palavra de Deus diz que a mulher é auxiliadora idônea, né, do homem, e a senhora tem sido uma auxiliadora idônea do homem, e um modelo para nós, eu sempre falo isso, as coisas que tem acontecido conosco, não é por acaso, não é porque eu estou nos Estados Unidos, não é porque nós estamos aqui na época, num país diferente, mas é porque a gente segue um modelo, um modelo que deu certo, que é um modelo instituído por Deus, e não é por acaso, então eu queria neste dia, neste domingo, agradecer a senhora por este dia maravilhoso, a senhora aposta ter um dia maravilhoso aí no Brasil, com os seus netos, nós estamos aqui ansiosos pela sua volta, e contando os dias para ir lá para o aeroporto, sair daqui bem cedo e ir lá te pegar, ok? E que a senhora aposta ter um dia maravilhoso, e que em nome de todos aqui, mil beijos! Para a minha avó Ivoneide, eu sei que os primeiros cinco anos você cuidou de mim, mas os segundos cinco anos você não estava aqui, mas quando você vem aqui, os três meses, eu amei! Eu te amo! Mil beijos! Mil beijos! Mil beijos! Obviamente eu não poderia deixar e dar os meus votos para a senhora nesse dia tão especial, que é o dia das mães. Eu sempre penso que Deus sempre tem um propósito para tudo, e quando Ele a colocou na minha vida, foi para me dar um dos presentes mais preciosos que eu tenho hoje. Foi a senhora que o educou, que o amou e que o ensinou. Estando com a senhora todos os dias, eu vejo o verdadeiro significado do amor maternal, o significado de o que é ser mãe. Eu agradeço muito por isso. Quando está todo mundo reunido, ou em Bela Vista, ou no almoço de domingo, eu consigo sentir esse amor. E eu agradeço novamente por isso. Eu agradeço muito pela sua vida. A senhora é uma mulher corajosa, batalhadora, atrapalhadora. E eu sempre peço a Deus que Ele continue te fortalecendo e renovando todas as suas forças. Um beijo bem grande. Feliz dia das mães! Mãe, estamos aqui diretamente de Maryland, Estados Unidos. Para deixar essa mensagem para a senhora tão especial no Dia das Mães, e eu quero dizer que, para mim, a senhora é um exemplo de superação por toda a luta que a senhora já passou, por todas as circunstâncias, e a senhora escolheu permanecer, permanecer em família. Eu sei que, diante dos olhos de muitas pessoas, nós não somos uma família perfeita, família margarina. Mas eu creio que, diante dos olhos de Deus, nós somos uma família muito valiosa. E eu quero te agradecer por isso, mãe. Por ser esse exemplo e ter permanecido em família. E eu também não posso deixar de comentar que eu sinto muita saudade de quando a gente ia para o shopping de manhã e saíamos de lá, às vezes, à noite, sem comprar nada. Só para passar aquele momento juntas. Outro momento que me marcou muito foi quando a senhora entrou dentro do avião sozinha e veio ao mesmo tempo para ver a minha maior alegria, mas também uma das minhas maiores aflições. Foi quando o Benjamin fez a cirurgia dele com 30 dias de nascido. e a senhora está aqui dando força para todos nós, também não tem preço. Quero te agradecer, mãe, e falar para a senhora que a senhora, para mim, é um exemplo de sogra, avó e mãe. Te amo, mãe. Olha, papai. Vovô? Beijo, vovô. Beijo, vovô.